Vai para a cobrança, Riquelme, toda atenção para o Sarra, para a defesa do Grêmio, parte Riquelme, jogou para dentro da área, o lance perigoso, o Palermo bateu, a chance do gol do Boca, gol, Palácio do Boca! Festa Argentina na Bombonera, Palácio faz o gol de abertura da final da Libertadores, a falta batida pelo Riquelme, o Zé Roberto White? Impedimento, eu só ia te perguntar, o Palermo não estava impedido? Os três jogadores que entraram, entraram antes da bola ser tocada, o Riquelme coloca no meio, os três se adiantam, os três participam da jogada, o gol foi ilegal. Direto para o gol, né? Partiu Riquelme! Gol! Riquelme do Boca! Bola rolada, tirou um pouco da barreira, ele faz vibrar de novo o torcedor do Boca em la Bombonera. Escreve o nome dele como o nome do jogo, o Riquelme, né? A vibração do torcedor do Boca Juniors. Riquelme bateu a falta. Ó, a bola é rolada pra ele, a barreira se desmancha e ela entra no canto direito, no canto em que o Sarra estava ali mais longe, né? Que a barreira estava protegendo o canto direito. Quando o Sarra foi, ela entra bem no cantinho, gol de Riquelme, camisa 10. Riquelme é o artilheiro do Boca na Libertadores, cinco gols marcados. Chegaram o Lucas e Lúcio, Gavilã afasta, cai no pé do Riquelme. Limpou o primeiro, limpou o segundo, o Sarra! O rebote ainda é do Boca, Palermo, vai Sarra! A bola fica viva dentro da área! Gol! Ledesma do Boca! Aos 44 minutos! A torcida do Boca, que comemorava, agora delira absolutamente em La Bombonera! O Riquelme pegou a bola, ele que tá dando esse abraço apertado aí no Ledesma. Ele pegou a bola livre, driblou, chutou, o goleiro rebateu o Sarra, era uma bola difícil pro Sarra. Ó, ameaçou uma, ameaçou, chutou na segunda, na terceira ele bateu, o rebote vai lá pra ponta esquerda, cruza o Palermo. Eu ia perguntar pra você se foi falta, não foi nada, né Redesma? Foi não, foi não, o jogador disputa a bola, não acontece assim, ele favorece a melhor avaliação. Aquele salto em direção, a bola não encontra a bola, o adversário também não. E aí, você acha que o Júlio vai dar gol contra o Patrício? O Sarra da América do Sul durante algum tempo, há dois, três anos, tá muito mal. Então o Grêmio tem que tomar cuidado com as reclamações, essas faltas são os gols. A Pita Jorge Larionda termina o jogo em La Bombonera. Com a vitória importante do Boca, 3 a 0 para o Boca contra a equipe do Grêmio.